Pagia cruz, brilha nos quegras de São João Tava de sócios e chachados, fico nas pontas do meu coração Pra guerra a magia, ninguém contava, ninguém morria Na texera da alegria, que escondia, era o amor Na texera da alegria, que escondia, era o amor A texera da alegria, que escondia, era o amor Por essa mulher falha na canção E dá, não, por essa mulher Segura que a gente escondia, que escondia, era o amor Por essa mulher falha na canção E dá, não, por essa mulher falha na canção Música 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 Música